Como eu tive a ocasião de dizer ao meu amigo e colega Guido Westerbelli, é uma alegria recebê-lo aqui. Nós consideramos ele um amigo do Brasil, um amigo da América Latina. Ele chamou atenção para a nossa parte do mundo e para o Brasil em particular, ao público alemão e ao estabelecimento político alemão. E vemos que ele tem aqui uma participação importante, com grande entusiasmo nos nossos trabalhos, tanto em relação à agenda bilateral, muito intensa, como vocês sabem, a Alemanha é o quarto parceiro individual do Brasil em termos de comércio, um investidor importante no Brasil, e não só importante, como tradicional, há muito tempo no Brasil. E hoje também um parceiro na nova fase de desenvolvimento do Brasil, como nós costumamos dizer, um parceiro até potencialmente mais interessante na área de ciência e tecnologia, de inovação, de energias limpas, de desenvolvimento sustentável, e conversamos um pouco também sobre o Rio+, 20. Eu tive a ocasião de agradecer o apoio que a Alemanha está dando ao programa Ciências Sem Fronteiras, que poderá levar até 10 mil estudantes em ciências exatas a estabelecimentos de ensino superior na Alemanha até 2014. Foi um dos países que mais rapidamente nos apoiou nesse esforço, e é uma iniciativa que nos dá a certeza de que as duas sociedades também continuarão estabelecendo laços de amizade, de cooperação e de conhecimento recíproco. Não tivemos tempo ainda, porque vamos continuar conversando durante o jantar, de abordar toda a agenda multilateral, agenda mais política, mas desde já examinamos as perspectivas de conclusão de um acordo do Mercosul União Europeia, e, como vocês sabem, a Alemanha é um dos entusiastas do lado europeu, para que sejamos capazes de concluir este acordo. E, como eu pude dizer à minha colega Catherine Ashton, que esteve aqui recentemente, o Brasil assume a presidência do Mercosul no segundo semestre, e estará dedicando energia, criatividade, atenção a esse projeto bi-regional. Falamos um pouquinho também do G20, da nossa cooperação, que tem sido muito positiva, da reforma da governança global, e a Alemanha é um parceiro não só no G4, em relação à reforma do Conselho de Segurança, como vocês sabem, mas também em relação a outras instâncias decisórias multilaterais, na área econômica, financeira, e queremos trabalhar muito estreitamente também sobre o aspecto governança da Rio+, na área ambiental, do desenvolvimento sustentável. Eu tive a ocasião de mencionar que gostaríamos muito de envolver o setor privado da Rio+, e existem personalidades na Alemanha que nos estarão apoiando nesse esforço. A presidenta vai à Alemanha, dentro de um mês, mais ou menos, participar do que é considerada a maior feira internacional na área de tecnologia e da informação. Será uma oportunidade excelente para desenvolvermos, não só uma avaliação do caminho já percorrido nessa relação bilateral estratégica, parceria estratégica, como vocês sabem, mas também de planejar para o futuro, em novas áreas, novos projetos. Eu sei que ela vê com grande entusiasmo a perspectiva de se encontrar com a chanceler Angela Merkel e com o presidente Booth, e estamos aqui trabalhando para que esse evento seja o mais produtivo possível. São essas palavras de introdução. Passo a palavra, então, ao meu colega Guido. Minhas senhoras e meus senhores, quero Antônio Patriota, desejo, antes de mais nada, agradecer a hospitalidade. E, repito, os meus agradecimentos em inglês, a língua que costumamos falar juntos. É um interesse estratégico que nos traz juntos, e estou muito orgulhoso por esta liderança política, e especialmente pela sua amizade. Eu gostaria de continuar agora com a minha língua nativa. Desejo agradecer uma vez mais pela extraordinária hospitalidade que me foi dispensada. O Brasil é, para nós, um parceiro de primeira categoria. Nós temos o maior interesse no desenvolvimento da nossa parceria estratégica. Estamos profundamente impressionados pela história de sucesso que é o Brasil. O resultado de trabalho duro, de milhões de pessoas, mas é também o resultado de decisões políticas sábias. Em formatos internacionais, temos uma série de encontros regulares. Por exemplo, no ano passado, cooperamos de forma excelente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que deu boas provas, esta cooperação também entre nós pessoalmente, mas, sobretudo, no que se refere à solução de questões globais. Eu desejo sublinhar que a densidade de visitas, a frequência de visitas entre os nossos dois países, mostra que as relações entre o Brasil e a Alemanha estão sendo intensificadas. Isso corresponde ao nosso desejo, e essas visitas são oportunidade para implementar programas, para lançar novos programas, para intensificar as relações entre os nossos dois países. O presidente da República Federal da Alemanha esteve, na primavera do ano passado, aqui em Brasília, e é para nós motivo de grande alegria que a presidenta Dilma Rousseff vai visitar a Alemanha, novamente visitar a Alemanha, porque guardamos, grata a lembrança da visita da presidenta, por ocasião da visita do antigo presidente Lula, no mês de dezembro de 2009. Na Alemanha, então, a Alemanha se alegra na perspectiva de poder receber a presidenta Dilma Rousseff. Será mais uma oportunidade de intensificarmos as relações entre os nossos dois países. Tocou o celular, então, é também uma oportunidade para falar aqui, da Feira de Tecnologia de Informação. Dizem que é a maior feira do gênero no campo da tecnologia de informação a nível mundial, e isto mostra que nós procuramos o intercâmbio no campo das tecnologias de ponta, procuramos o intercâmbio em pé de igualdade, procuramos parcerias que revertem em benefício mútuo para os nossos povos. E, por isto, é realmente, para nós, uma visita importante à da presidente, que acontecerá dentro de poucas semanas. Nos próximos anos, graças à política previdente da política brasileira, aguardamos 10 mil estudantes brasileiros, significa que planejamos o futuro dos nossos países a longo prazo e que queremos, precisamente, aprofundar essa parceria a longo prazo. E não há melhor caminho para aproximar os povos do que lançar um intercâmbio entre jovens e jovens cientistas que vão se conhecer mutuamente, que vão desenvolver interesses mútuos e que vão interconectar. Os nossos povos são cientistas do Brasil que virão à Alemanha para trabalhar nos institutos de pesquisa de exilência na Alemanha e isso mostra que o nosso potencial, o nosso know-how será compartilhado com os nossos parceiros. Nós estamos interessados na transferência do conhecimento, o que será em benefício mútuo e penso que isto sublinha o quanto é importante esse projeto aqui referido. Temos cooperado de forma excelente nos últimos anos, temos melhorado as relações entre os nossos dois países e agora se trata de chegar a um acordo entre a UE e o Mercosul. Temos que intensificar as relações, muita coisa precisa ser feita e aí contamos com o Brasil, com a presidência brasileira na segunda metade, no segundo semestre do ano. Contamos com progressos na matéria. Estamos convencidos de que o livre comércio reverte em benefício mútuo, costuma ser o motor do crescimento quando o livre comércio se difunde e se espalha pelo mundo. Um objetivo que vamos continuar perseguindo este ano. Desejo uma vez mais agradecer a sua hospitalidade. É pela terceira vez em pouco tempo que na minha função de ministro das Relações Exteriores da Alemanha veio à América Latina e pela segunda vez estou no Brasil nessa função, o que sublinha que consideramos o Brasil um parceiro de primeira categoria e é realmente uma grande alegria para nós que as relações tenham se desenvolvido dessa maneira. Em 2014 e 2016 temos dois mega-eventos no Brasil, o mundo estará de olhos postos no Brasil e no ano que vem teremos a temporada na Alemanha e não vamos só conectar as nossas economias, mas vamos também haver um intercâmbio cultural, haverá a presença da arte, de modo que o intercâmbio entre os nossos três países seja não só matéria de poucos, mas algo que seja beneficioso para muitos. O senhor responderão agora três perguntas. A primeira será feita por Yuri Dantas, do jornal Estado de São Paulo. Bem, o senhor fez uma defesa do livre comércio e defendeu também a assinatura de um acordo entre a União Europeia e Mercosul, criticou tendências protecionistas, medidas protecionistas. Nós estamos em um governo em que o ministro da Fazenda diz que o mercado nacional é para os produtores nacionais. O nosso parceiro, a Argentina, vem tomando medidas claramente protecionistas na avaliação de especialistas. A Europa tem muita dificuldade de abrir mãos dos subsídios agrícolas. Nesse cenário, como a gente passa do discurso para a realidade? Vocês têm a ambição de definir um prazo para concluir as negociações União Europeia e Mercosul? E, aproveitando essa questão mais prática, a presidente Dilma cobra muitos resultados práticos do próprio ministro Patriota. Eu queria perguntar qual o resultado prático dessa visita. Obrigado. Antes de mais nada, muito obrigada pela sua pergunta. Está ouvindo? Eu não vou tomar posição com relação a debates domésticos. Não o faço no Brasil e não o farei em outros países que vou visitar nos próximos dias. Hoje de manhã, falei das bênçãos do comércio livre. Eu estava me referindo a muitas coisas. Também há nós na Europa, em inglês se diz, to whom it may concern. Quando a situação está economicamente difícil, há sempre uma tendência rumo ao proteccionismo e acontece da mesma maneira na Europa. Mas, se quisermos ter sucesso, temos o maior interesse em resistir a essas tendências. Quanto à Alemanha, falando em nome da Alemanha, só posso dizer o seguinte. Nós trabalhamos com o livre comércio, com interconexões e com isto, temos colhido as melhores experiências em benefício de todos. Nós tivemos debates semelhantes nos anos 80, nos anos 90, se não era melhor resolver os problemas com o maior fechamento, com o fechamento hermético da economia. Mas, graças a Deus, naquele tempo, uma decisão a favor do fechamento não foi tomada. Digo, graças a Deus, e um motivo pelo enorme êxito econômico da Alemanha reside na nossa abertura, na nossa interconexão global. E, por isso, nós, alemães, vamos promover, não só apoiar as negociações entre a UE e o Mercosul, mas vamos contribuir com todo o nosso peso, por assim dizer, para que essas negociações sejam concluídas com êxito. Não será fácil, mas será possível. Bem, um breve comentário para dizer que hoje tivemos um outro ilustre visitante aqui em Brasília, o vice-primeiro-ministro da China, Wang Cishan, e estávamos comentando que os BRICS, segundo o FMI, relatório que saiu em janeiro deste ano, deverão ser responsáveis conjuntamente por 56% do crescimento do PIB mundial. Ou seja, num contexto de crise no mundo desenvolvido, primeiro a crise nos Estados Unidos de 2008, agora também, momento difícil vivido pela zona do euro na Europa, são os países ditos emergentes que estão proporcionando dinamismo à economia mundial. Isso aí já em si mesmo é uma tremenda alavanca para o comércio. E, para olhar aqui para a nossa região, se vocês examinarem estatísticas relativas a 2011, três dos quatro países que integram o Mercosul estão entre os dez países que percentualmente mais aumentaram suas importações no ano de 2011. De modo que existe já uma colaboração muito grande que o mundo emergente, que a nossa região, que vive um momento de crescimento econômico, com distribuição de renda, ampliação do mercado doméstico, estão prestando. A equação da negociação Mercosul-União Europeia se altera um pouco em função dessa dinâmica toda, de uma maneira que eu acho que deve conduzir a classe política e o empresariado nas duas regiões, a ver como particularmente atraente essa associação. A Europa é uma região altamente desenvolvida, com um progresso notável em ciência e tecnologia, em inovação. E, hoje em dia, aqui o Mercosul, também uma região que progride a passos grandes e acelerados. É uma oportunidade, sobretudo em função de impasses verificados em outros exercícios de liberalização do comércio, como a rodada de Dorno-OMC. Então, esse é um pouco um comentário geral em relação aos resultados práticos. É verdade, a presidenta é muito partidária do concreto, do objetivo e do prático, mas ela também é uma grande entusiasta das relações internacionais naquilo em que elas preparam resultados práticos. E a reunião de hoje, com o ministro Guido Westerwelle, nos permite trabalhar para que a visita dela à Alemanha seja o êxito que nós todos queremos. Existem ideias e projetos e até mesmo investimentos que estão em discussão, mas que encontrarão um momento apropriado para serem anunciados, mecanismos de coordenação que queremos criar também. Mas o trabalho do diplomata, muitas vezes, é justamente articular todas essas possibilidades de maneira a que elas possam ser traduzidas em resultados no momento oportuno. Assim que eu definiria o resultado dessa reunião. A senhora Hildegard Stausberg, do jornal Die Welt. Nós só temos uma pergunta. Quer dizer, em princípio, gostaríamos de colocar uma série de perguntas vistas a partir da Alemanha e da Europa. A situação na Síria se apresenta cada vez mais dramática. O ministro Westerwelle disse que o Brasil é uma nova potência estruturada, estruturante. Então, como é que o Brasil pretende estruturar a situação? Vão, por exemplo, exercer pressão no âmbito dos BRICS sobre a Rússia? Ou vão exercer pressão no encontro entre os ministros das Relações Exteriores do G20? De como é que o Brasil vai participar nesse processo? Comentava com o ministro Westerwelle, embora o Brasil... Microfone. Comentava? Agora, o ministro Westerwelle, embora o Brasil não esteja no Conselho de Segurança neste momento, encerramos um bienio em dezembro de 2011, nós pretendemos desenvolver uma atitude de interesse permanente pela agenda do Conselho de Segurança. Ou seja, até o dia em que haja uma reforma com novos membros permanentes, estaremos permanentemente envolvidos com a agenda. E como não poderia deixar de ser, aqui no Brasil a grande preocupação também com a situação na Síria, até mesmo pela existência de uma numerosa colônia de imigrantes de origem síria e libanesa, como vocês sabem, das maiores do mundo no Brasil. Um ponto que eu salientaria é o apoio aos esforços da Liga Árabe nesse momento. A Liga Árabe demorou a se pronunciar de maneira consensual sobre a situação na Síria, mas está começando a articular ideias e propostas. Infelizmente, algumas das resoluções não produziram o efeito que nós gostaríamos de ter visto, de levar um fim da violência que está realmente expirando fora de controle e gerando grande preocupação na comunidade internacional. Mas existem novas ideias em gestação, a ideia de que observadores da Liga Árabe voltem à Síria com apoio das Nações Unidas, e o secretário-geral Ban Ki-moon parece estar apoiando essa iniciativa. Hoje mesmo o Brasil fez um discurso na Assembleia Geral da ONU, onde houve um debate entre todos os membros das Nações Unidas sobre a questão na Síria, e nós defendemos isso. apoio aos esforços da Liga Árabe, em conjunção com a ONU, e busca de uma plataforma de consenso. Quando ainda no Conselho de Segurança, nós trabalhamos muito para que pelo menos uma declaração presidencial fosse adotada, quando as posições eram muito divergentes. E isso porque nós consideramos que, neste momento, é fundamental reencontrarmos o caminho do consenso, porque as divisões em nada contribuem para salvar vidas, para criar as condições para um acordo político, que é aquilo que nós todos devemos trabalhar. E, como eu disse outro dia, depois de que a resolução do Conselho de Segurança foi vetada, no sábado retrasado, precisamos redobrar os esforços diplomáticos para encontrarmos uma maneira de criarmos as condições para progresso político e fim da violência na Síria. Nós trabalhamos com a Alemanha permanentemente e teremos uma ocasião... Eu só me reservei de falar sobre cooperação com a Alemanha porque vai ser o assunto do nosso jantar. Então, quem sabe, fica para uma ocasião posterior uma posição mais atualizada sobre o que o Brasil e a Alemanha pensam. Mas, desde logo, eu sei que o ministro Guido Westervelli concorda em se apoiar os esforços da Liga Árabe e essa ideia, comentamos agora brevemente, de uma atuação conjunta Liga Árabe-Nações Unidas, como, aliás, acontece em outros cenários, por exemplo, no norte da África, a atuação conjunta União Africana-Nações Unidas, no Darfur, por exemplo. Última pergunta será feita, então, por Marco Sibarra, da Social Shepf. Eu acho que funciona. Alô? Ok. Queria perguntar para o ministro Guido sobre a situação da Grécia. Em particular, a Grécia ainda está esperando a possibilidade de um segundo pacote de resgate. E queria saber se existe o risco da Grécia ter que sair da zona do euro e quais poderiam ser as consequências disso. E para o ministro Patriota, queria perguntar sobre um tema da Colômbia, porque o presidente Santos falou hoje que autorizaria a participação brasileira no resgate de reféns, na mão das partes. Queria saber se o Brasil tem essa disposição de participar e se tem recebido algum pedido de ajuda nesse sentido. Tem uma grande determinação na Alemanha e na Europa para manter a zona euro unida. A moeda comum é uma coisa. A Europa é para nós muito mais do que um projeto fiscal. Para nós, a Europa é uma união política. E por isso, apostamos em que todos que estão na União Europeia continuem a bordo e que cada um preste a sua contribuição para que a Europa se possa transformar em uma união de estabilidade. Essa é a essência daquilo que queremos. E a Alemanha mostra solidariedade exemplar. Na Europa, nas últimas semanas e meses, nós contribuímos com mais de 200 bilhões de euros como garantias. Se nós comparássemos isso com a economia americana, seriam 1 trilhão, portanto, de dólares. e adocamos esse dinheiro para apoiar os nossos vizinhos. E, por isso, dizemos o seguinte, solidariedade, sim, nós somos europeus entusiasmados, mas, naturalmente, aqueles países que precisam da solidariedade, que exigem a nossa solidariedade, vão ter que fazer os deveres de casa. Eu me congratulo pelo fato de que o parlamento grego tenha chegado a um consenso aprovado, portanto, os acordos internacionais, mas o decisivo é o seguinte, é a implementação operacional. Essa tem que começar agora. Significa, portanto, o seguinte, a solidariedade é dada, naturalmente, da nossa parte, mas, simultaneamente, queremos que os problemas sejam seriamente atacados, por assim dizer. um excesso de dívidas, não pode, é uma situação que não pode ser resolvida, fazendo e contraindo mais dívidas. Agora, o crescimento só será possível com base na competitividade. E aí, trabalhamos em duas linhas, duas vias. Eu prevejo o seguinte, na minha viagem pelo continente latino-americano, faço campanha pela Europa. E todos que pensam que a Europa não vai dar conta do recado, vão estar enganados. A Europa é um continente exitoso, de confiança, e será um parceiro calculável e justo para a América Latina também no futuro. Bom, só acrescentar muito brevemente que concordamos com a importância da Europa. Eu sempre digo que, no mundo multipolar, em gestação, a Europa surge como um polo formidável em termos de toda a capacidade que ela tem de contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso planeta, por um lado, e também para a liderança política, a busca de soluções para as grandes questões políticas. Eu gosto muito aqui do novo conceito, conceito desenvolvido pelo meu colega Westerwelle. Eu tive que aprender uma palavra difícil, gestaltungsmechte. que é uma apresentação da sua visão de um mundo de cooperação multipolar, que eu acho que se sintoniza muito bem com o que nós aqui no Brasil também estamos buscando construir, a multipolaridade da cooperação. E uma breve referência à pergunta do jornalista sobre a Colômbia. nós valorizamos muito o trabalho do presidente Romanoel Santos. No passado, prestamos apoio às forças colombianas, mas eu acho que é da própria natureza do trabalho humanitário em questão, faz com que eu me abstenha de ser mais específico. Não excluímos a hipótese de no futuro voltarmos a cooperar com a Colômbia. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Obrigado.